Meus amigos, se vocês gostam de sedã, se vocês são fãs do Corolla e do Civic, a Nissan finalmente trouxe um concorrente à altura, o novo Nissan Sentra 2023. Um carro que traz refinamentos, traz mais conforto, um pouco mais de tecnologia e um preço bem competitivo. Se tu quer saber tudo, fica ligado nesse vídeo que agora eu vou te apresentar o que esse carro aqui entrega ou não. O Nissan Sentra vocês já conhecem, ele está presente entre nós aqui no Brasil desde a década de 90, o projeto dele na verdade tem mais de 40 anos desenvolvido lá no Japão e ele era um concorrente direto do Civic e do Corolla. Eu digo era porque ele saiu de linha em 2020 na chamada geração B17, que inclusive nós já gravamos aqui no canal e o Gustavo gravou recentemente também, logo vai ter a avaliação aqui completa para vocês conhecerem. O último ano dele, o modelo mais completo também. Pois bem, agora ele vem renovado numa plataforma nova chamada CMF-CD, ou seja, uma plataforma maior que foi adaptada para um sedã, uma plataforma de SUV e é a chamada geração B18. Com muitos refinamentos eu fico pensando, será que ele realmente vai incomodar a liderança absoluta do Corolla por aqui? Porque o Civic a gente já viu, né? Ele chegou muito bom, mas chegou mais caro. E os números de vendas, claro, representam números pequenininhos. Mas vamos ao ponto mais importante, o preço. Bom, ele foi lançado em duas versões, a Advance e essa daqui, que é a exclusiva, a mais cara, custando R$ 171.600. A Advance, R$ 148.500, isso valores, claro, de lançamento final de março, final não, na verdade dia 16 de março de 2023, que é o dia que começam as pré-vendas desse modelo. Ele ainda tem um opcional, que é o banco chamado de Sand, ou seja, uma cor ali meio marrom clara, que é muito bonita realmente, só na versão exclusiva e custa mais R$ 1.700. Tu deve estar achando caro, né? Aí vale aquela dica de sempre, vírgula.com.br, o lugar onde tu compra carro zero quilômetro com o menor preço de mercado. Sabe por quê? Porque eles são especialistas e falar com todas as concessionárias e fazer a melhor negociação de mercado. Usa o nosso cupom OPINIÃO20 para ter R$ 20 de desconto nos serviços que eles oferecem e até fica o desafio. Se tu conseguir uma negociação melhor do que a do vírgula, o que é realmente bem difícil, não tem problema, eles devolvem o dinheiro do serviço contratado. Ou seja, vai comprar carro zero? Não tem por que não usar os serviços deles. Mas Felipe, o que mudou neste carro em relação à versão anterior? Bom, vamos começar falando das dimensões. Ele ficou mais baixo, mais comprido, mais largo. Ou seja, ele ficou realmente melhor. Com mais ou menos 4,64 metros de comprimento total, é em torno de 1 centímetro a mais de comprimento do que a versão anterior. A largura, 1,81, quase 1,82 de largura. Isso significa aí que ele está em torno de 5,5 centímetros mais largo. E claro que ele cresceu no entre-eixos, mas esse o crescimento foi bem pequenininho, em torno de 7 milímetros. Mesmo assim, o carro ficou bem mais bonito por fora. Vamos dar uma olhada no design dele? Vocês já perceberam que as linhas deles estão muito parecidas com as do Versa, né? E isso é muito bom. São linhas mais, digamos, retas, mais agressivas, porém mantêm a sofisticação dessa grade em V na frente, com um design mais baixo. Eu, sinceramente, adorei o design desse carro. Ele é muito, muito, muito bem resolvido. Até a traseira desse carro é diferente em relação ao que a gente tem no mercado, né? Eu acho ele realmente um carro muito bonito. Mas quem busca um sedã, além de um design bonito, busca também muita praticidade. Afinal de contas, eu sempre falo isso. O SUV, ele é mais alto, ele te dá mais imponência, mas os sedãs costumam ser mais eficientes. Por isso que eu gosto tanto deles. Vamos falar de um ponto muito importante, porta-malas. Aqui ele diminuiu um pouquinho, tá? Diminuiu em torno de 37 litros em relação à geração anterior. Agora tem 466 litros de capacidade. É ruim? Não, definitivamente não, né? E eu digo isso porque quando a gente pensa em volume de porta-malas, não é só o espaço aqui dentro que conta. E o espaço dele é bom. A geometria conta bastante. Esse aqui é um porta-malas alto. Então dá pra colocar coisas maiores. Ele não é só comprido. Por exemplo, o Accord que eu tinha, que tá agora com o Gustavo, ele tem um porta-malas muito comprido, mas ele não tem tanto espaço pra cima. Outra coisa, ele está um pouco mais baixo. Por quê? Porque o carro ficou mais baixo como um todo. Então ele tem em torno de 5 centímetros de altura total do carro, do chão, menor do que a versão anterior. E com isso, obviamente, fica mais fácil de tu colocar objetos pesados. Afinal de contas, pra subir daqui até aqui, o esforço agora é menor. Mas ele não perdeu aqueles pescocinhos de ganso, né? Ele não colocaram bracinhos pantográficos. Mas, é, não vou dizer que tudo bem. Esse é um ponto que eu acho que deveria melhorar. Porque quando tu fecha aqui, ó. Infelizmente, pode atrapalhar um pouco com as malas lá dentro. Sensor de estacionamento tem de série em todas as versões. Câmera traseira também. Porém, a Exclusive é a única que vem com mais uma câmera aqui embaixo dos espelhos retrovisores e outra câmera localizada aqui na frente, logo acima do símbolo da Nissan. Isso significa que a versão Exclusive tem câmera 360 graus. Algo que até já era de se esperar. Afinal de contas, o Kicks também tem na sua versão topo de linha. Falando em topo de linha, aqui atrás do símbolo da Nissan tem um radar. Pois é, eles equiparam este carro com a CC. Além do freio autônomo e todos aqueles recursos de segurança que a gente já sabia que já tinha nos carros da Nissan também. Tipo Versa e Kicks, né? Esse carro ficou mais refinado. Os sistemas de segurança deles estão mais bons. Em conjunto com a câmera que nós temos aqui no para-brisa, ele tem alerta de mudança involuntária de faixa. Inclusive, que faz pequenas correções. Mas com um sistema um pouco diferente. Ele tem direção elétrica, mas ele não atua na direção. Ele atua do mesmo jeito que a Frontier. Ele freia as rodas um pouquinho, bem pouquinho, só para puxar o carro de volta para a pista. Também tem frenagem autônoma, com detecção de pedestres, ciclistas e tudo mais. Todos aqueles recursos que a gente espera de um carro de mais de R$ 170 mil. Os faróis são de LED com acendimento automático. Também tem farol de neblina também em LED. E claro que tem sensores dianteiros. Eu esqueci de falar isso antes, né? Mas está aqui. E o motor? Veio agora um turbo ou híbrido? Não, meus amigos. Ele veio com 2.016 válvulas com algumas modificações. Vamos lá. Continua com o variador de fase nos comandos. Agora o variador ele é com acionamento elétrico, o que dá um pouco mais de facilidade para programar ele. Ele tem injeção direta e com isso a potência dele subiu em torno de 11 cavalos. Agora tem 151 cavalos de potência. Só a gasolina. Não é flex, porque esse carro aqui é importado. 20 kgfm de torque, então continua basicamente com o mesmo torque que tinha antes. Mas esse motor ele ficou mais eficiente, não só para atender as novas normas de emissões que começaram a vigorar em 2021, mas também para ser um pouco mais competitivo. Ainda é um pouco menos que o 177 do Corolla, mas a Nissan, ela promete que esse carro vai ter um desempenho satisfatório, principalmente em relação ao Corolla. O Civic não, o Civic aí é outra proposta. O câmbio CVT também recebeu algumas melhorias, como uma nova programação na troca de marchas, inclusive a nova geração. Eu não falei sobre isso, né? Esse motor aqui é a terceira geração do MR20D, e o câmbio é a oitava geração deste CVT fabricado pela Jacto, que produz para a Nissan já há muitos anos, né? Promete mais eficiência, menor consumo de combustível e até mesmo respostas mais rápidas. Agora um ponto que eu preciso ressaltar. Tem a manta acústica, sim, mas não é só isso, né? Lá atrás, aquela manta acústica que é a mais importante em termos de ruído para dentro da cabine, ela foi reforçada. Assim como vários pontos onde tem esta cola aqui. Que serve para vedar o carro, mas também reduz alguns ruídos de carroceria. Também engrossaram os vidros dele, agora os vidros tem 4 milímetros de espessura, e também melhoraram o isolamento acústico interno, aquele que vai por dentro das portas. Tudo isso para tornar o carro mais, ou melhor, menos ruidoso, né? Mais agradável ao dirigir. Isso a gente vai ver na prática, junto com o consumo. Rodas de 17 polegadas. Suspensão traseira independente. E freio a disco. É, era de se esperar. Afinal de contas, até mesmo o Corolla já tem isso. Ele também vem com esse teto bicolor, algo inédito na categoria dos sedãs. Afinal de contas, a gente já tinha visto em alguns SUVs e tal, mas no sedã até então não. E vem com o teto solar. Teto solar pequeno, sim, mas não é o panorâmico, mas tem. Chave é do tipo presencial. Mas, meus amigos, agora que vocês já viram tudo aqui do lado de fora, vamos entrar e conhecer o que esse carro oferece aqui dentro. Será que ele ficou melhor? Será que vale a pena comprar o Nissan Sentra ou então o Corolla? Vem comigo que aqui dentro tem detalhes bem interessantes para te conhecer. Pois é, meus amigos. Aqui dentro, a surpresa, ela é bem agradável, mas bem agradável mesmo. Só deixa eu ligar o carro, né? Porque está quente hoje aqui. Então, botãozinho de start-stop, a chave presencial, que vocês já conhecem. Ah, tem uma diferença aqui na chave. Ela, peraí que eu tenho que baixar isso aqui, senão depois vai fazer barulho na câmera, né? A chave vocês já conhecem, o Kicks, o Versa já tem, porém agora tem a opção da partida remota. Para deixar o carro ligado com o ar-condicionado gelando. Já falando do ar-condicionado, duas zonas, digital, automático. Com essas saídas aqui que são inspiradas no Nissan GTR, aquele esportivo da marca, é bem legal. Aqui no centro, nós temos uma novidade também. O painel, ele é digital de 7 polegadas no meio, com os contagiros e o velocímetro analógico, junto com o marcador de temperatura e de combustível. Nós temos algumas informações, como a velocidade, o consumo de combustível, o monitoramento de pressão de pneus e, claro, uma integração com a música lá, né? Enfim. E o volante vocês já conhecem, é um volante com o mesmo design do Kicks. Porém, tem algumas diferenças importantes aqui e eu preciso mostrar para vocês. Ele, primeiro, é super completo. Então, aqui tem todos os comandos do painel lá na frente. Também tem os comandos do multimídia, volume, troca de estação e tal. E, deste lado, os comandos do ACC. Algo que não tem no Kicks nem no Versa. Aqui tem o botãozinho de regulagem, por exemplo, da distância do carro da frente. A distância que ele vai manter, né? É para isso que serve o piloto automático, adaptativo. Outra coisa, ele tem borboletas para troca de marcha atrás do volante. E o que é muito bom, a pegada ficou um pouquinho mais adequada, né? Ele tem o raio aqui um pouco mais grosso. Resumindo, o volante é mais grosso. Sim, é melhor de dirigir. É melhor de colocar a mão aqui do que no do Kicks, que é um volante mais simples, com revestimento menor. Deste lado, nós temos o alerta, ou melhor, o botão para desligar o alerta de mudança involuntária de faixa. Aqui para regular a intensidade luminosa do painel. Aqui para resetar o trip e tal. Botão eco. Ah, ele tem quatro modos de condução. Isso é interessante, né? Além do normal e do eco, ele tem também alguns outros modos mais esportivos e tal. Que serve até mesmo para a economia de combustível. Você consegue, numa descida de ladeira, economizar um pouquinho. Aqui o botão para abrir o porta-malas e aqui a regulagem de altura do farol. Temos rebatimento dos espelhos nesta versão, na Exclusive, na Advance não tem. Só que ele não é automático, então tem que apertar o botão. Mas se tu comprar um acessório, que é basicamente um módulo, toda vez que tu trancar o carro, ele já faz esse processo sozinho. Ele recolhe os espelhos para ti. Eu sinceramente acho que não precisa, mas tem gente que gosta. E por falar em acessório, ele também não tem o fechamento automático dos vidros. Ele tem o One Touch só no vidro do motorista. Os outros vidros, se eu soltar, ele para. Fechamento das portas e tal, o negócio para fechar o vidro lá atrás. O câmbio, ele tem as opções aqui da ré, o neutro, o drive e o low, que mantém as rotações um pouquinho mais altas. E aqui um botãozinho do modo esporte. Sim, é esse botão aqui. Botão de partida, vocês já tinham visto. Aqui um porta-trecos, ou melhor, um porta-copos, que pode ser também um porta-trecos, mas não tem nenhum revestimentinho. Com um acabamentinho de fibra de carbono, aqui imitando pelo menos. Ele não tem carregador por indução. Tem duas portas USB, uma do tipo A, aquela grande, e a outra do tipo C, dos aparelhos mais modernos. E também uma entrada auxiliar, além, claro, da porta 12 volts. Outro detalhe que eu não posso deixar de citar. Sim, meus amigos, o freio de estacionamento está aqui. É no pé. Então, se tu não gosta dele no Corolla Cross, tu vai odiar nesse carro. Eu, sinceramente, não me incomodo. Eu acho isso bem normal, bem comum. Agora, eu sei que tem pessoas que têm problema na perna, eventualmente até um problema na coluna, e acionar o freio de estacionamento ali no pé não é o melhor lugar. Poderia ser eletrônico ou poderia ser na mão aqui, como o Corolla Sedan. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, e muito mesmo, foi este acabamento. Ele tem um design nos bancos que é realmente diferenciado. Lembra carros super esportivos, hiper esportivos, né? Com esse formato de diamante aqui. Só carros realmente mais luxuosos, requintados, têm este acabamento. Os bancos são zero gravity, iguais. Igual não, mas a mesma tecnologia utilizada no Kicks e no Versa, na frente. E agora, como novidade, atrás também. Sim, meus amigos, o banco traseiro também tem aquele sistema que distribui melhor o peso do teu corpo e não faz tu ficar cansado em longas viagens. Eu achei isso fantástico. Afinal de contas, a gente tem filhos e precisa levar as crianças na viagem também. Tem espelho fotocrômico, tem um porta-óculos aqui e teto solar. É. Ok, né? Luzinhas de leituras individuais. E também, aqui, um espelhinho de cortesia com a luzinha lá atrás. Seis airbags, até os passageiros traseiros têm também airbag de cortina. E uma outra curiosidade, ele tem alerta de ponto cego, só que ele não está colocado lá no espelho, está colocado do lado de dentro aqui. Eu acho esse recurso bem bom também. Prefiro aqui do que lá fora. A gente enxerga com mais facilidade quando está neste ponto. Regulagem do banco do motorista, elétrica. Porém, do lado do passageiro, não é. Aqui, ela é normal. Manualzinha mesmo. E aqui no centro, tem um belíssimo encosto de braço. Eu digo belíssimo porque ele é bem largo, bem comprido e bem fofinho. E embaixo, um grande espaço para colocar todo tipo de itens, objetos que tu possa carregar. O multimídia. Sim, ele tem Android Auto e Apple CarPlay, mas como vocês estão vendo, com fio. Por isso que esse aparelhinho está ligado aqui. O multimídia, vocês já conhecem. Não muda muito em relação aos outros da linha da Nissan. E eu vou até dizer que, pelo menos, tem os botões físicos aqui embaixo, o que é realmente bom, interessante. Não é uma tela muito grande, mas funciona, funciona relativamente bem, para o que a gente precisa. O grande diferencial não está no multimídia em si, e sim numa grande parceira da Nissan, de longa data, que é a Bose. Meus amigos, para quem não sabe, a Bose é uma das melhores fabricantes de alto-falantes do mundo, de alto-falantes, de sistemas de som. E eles trabalham com a Nissan há bastante tempo. No Kicks, inclusive, tem, por exemplo, aquele alto-falantezinho aqui atrás, que dá uma sensação tridimensional muito boa. Neste carro aqui tem oito alto-falantes, então a qualidade sonora dele é realmente condizente com o preço. Eu vou até dizer mais. Bem melhor que o do Corolla. Agora, vamos dar uma olhada no espaço interno lá atrás? O outro era grande, né? Era bem espaçoso. Será que esse aqui continua? Meus amigos, eu gostaria que vocês estivessem sentados aqui no meu lugar. Eu não estou brincando. Façam esse teste. Vão na loja e sentem no banco traseiro. É a primeira vez que eu sento, e eu posso dizer sem a menor dúvida, sem medo de errar. É simplesmente o melhor banco traseiro que eu já sentei. Ele é fofinho, ele é super bem desenhado, super confortável. Me deu vontade de andar de carona aqui atrás e não lá na frente. É sério. Que banco bom. Adorei. O espaço interno, bom, esse carro é baixinho, né? Eu com meu 1,81m tenho mais ou menos um dedo aqui de espaço do teto. Ok. Os bancos dianteiros, colocados naquela posição infame que eu sempre coloco, que eu sempre regulo ele no mesmo jeito desde que eu iniciei o canal, eu estou com os joelhos encostados aqui. Mas, né, de novo, tem carros que eu fico empurrando pra frente. Então, não está me incomodando. Aqui atrás não tem saída de ar-condicionado, só uma porta USB do tipo A. E, curioso, não tem porta revista do lado do motorista, mas tem do lado do passageiro. A porta tem acabamento plástico rígido aqui e fofinho nesses lados aqui, né? Aqui onde a gente bota o braço. Ok. Eu não falei do acabamento lá na frente, né? É, aqui é fofinho. E claro que ele conta com o apoio de braço aqui no centro com também um porta-copos. Pá, gostei pra caramba, hein? Demais aqui. Aqui o conforto aqui atrás, olha, me surpreendeu. Ah, tem também a luzinha de cortesia, aquela que eu sempre digo que quem tem filho sabe valorizar. Agora, vamos ver o desempenho desse carro na estrada? Meus amigos, vamos para aquela parte que a gente tanto esperava, aquela que a gente mais gosta. Agora sim, fazer o test drive do carro e ver todas as vantagens deles. E hoje eu estou acompanhado com uma figuraça, a Mauri Yamazaki. Cara, te conheço há bastante tempo já de alguns eventos aí, mas nunca tive a oportunidade de andar contigo. Então hoje vai ser um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado. Obrigado, vamos lá. Bem aqui. Frio americano. Frio americano. Meus amigos, saímos da loucurada aqui do trânsito de São Paulo. Porto Alegre não, né? Porto Alegre é loucurada, mas não é tanto. Entramos na Marginal e aí eu já aproveitei para colocar o ACC a funcionar. E por enquanto, uma velocidadezinha tranquila. Agora, umas impressões aqui, conversando até com a Mauri. Eu concordo plenamente com ele. O carro ficou mais silencioso, né? É, está mais silencioso, sim. Os isolamentos acústicos que eles fizeram, os reforços e tudo mais, melhoraram bastante a vida a bordo. A gente escuta um pouquinho de barulho de rodagem de pneu. Então, realmente não tem muito como fugir. A gente escuta, mas é bem baixinho. E a suspensão dele é boa. Não é uma suspensão espetacular, mas eu achei boa. Uma coisa que me chamou a atenção é que é um carro muito baixo. Então, eu esperava um carro mais duro. Normalmente, quando o carro é muito baixo, a suspensão é mais firme. Ele não é firme. Ele tem um comportamento confortável. E falando em conforto, você gostou dos bugs, Mauri? Gostei, gostei, gostei. Muito bom, né? Encaixa bem aqui nas costas. Muito bom. Vai, esse Zero Gravity é realmente sensacional. Só realmente a sensação que a gente tem é que está em um carro de corrida. Bem baixinho, né? É, já está. Abaixo dos demais aqui. Para quem gosta de SUV, definitivamente, esse não é o carro. Mas, para quem curte sedã como eu curto, é a posição que eu mais gosto. Bem sentadão. Uma posição mais reta, que assim, bem legal. E agora eu estou aqui parado no trânsito maravilhoso de São Paulo. Parado não, né? Mas estou andando, velocidade baixas. E o sistema do ACC dele funcionando no Stop & Go. Então, ele funciona, assim, dentro do congestionamento de cidades grandes. Durante a apresentação eu tinha entendido que não. Mas, na verdade, ele tinha uma velocidade mínima para ser acionado, né? Mas ele vai e para sozinho, como os seus concorrentes já fazem. Bom, algumas considerações aqui que a gente percebeu depois de andar alguns quilômetros. O primeiro delas é que o carro tem uma resposta mais ou menos, né? Não é aquela resposta que a gente espera, por exemplo, que a gente encontra no Civic. Por exemplo, vou fazer uma ultrapassagem agora. O motor vai lá em cima. E ok. Aqui, como a rodovia é 120 km por hora, então eu forcei um pouco mais, né? Mas o que eu percebi é que, assim, o desempenho podia ser melhor. Eu esperava um pouquinho mais de força nesse motor. Apesar de ele não ter me deixado em maus lençóis. Agora, rodando na estrada, vamos ver como é que ficou o consumo. Até então, 16,5 km por litro. É. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tem híbrido que não faz isso, né, Maurício? É, tem. Para 2.0 está muito bom. Está bom, está bom. Ótimo. Mas eu gostei mesmo da posição de dirigir, do conforto do carro. Isso, sim, realmente é interessante. Maurício, agora que você teve a experiência na estrada, conta para nós aí. O que você achou do carro? Olha, o carro melhorou, né? Teve melhoria de acabamento, melhoria no motor, melhoria no câmbio, né? Ficou um pouco mais refinado. É, ficou um pouco mais refinado, melhorou a resposta, né? Mas ele continua abaixo do Corolla, né? Em termos de potência e arrancada e também do Civic, né? É, esse é um ponto importante, né? Eu acho que a gente tem que deixar claro aqui. Ele está mecanicamente abaixo do Corolla, que tem como principal rival o Civic e está acima dele. Então, assim, não é que esse carro seja ruim. Eu só acho que tem que tomar bem cuidado para entender o que você busca, né? Eu acho o Corolla uma boa opção, o Civic uma excelente opção, muito mais cara, com certeza. E esse daqui é uma opção interessante para o Corolla, com um preço mais acessível. Mas, se analisar só a questão de desempenho, eu acho que o Corolla ainda leva, né? É. E vocês, meus amigos, o que vocês acharam do novo Sentra? Comenta para mim aqui embaixo, deixa teu comentário também, eu quero saber a tua opinião. Confesso que eu gostei. É um carro que me agradou bastante. Acho caro, R$ 171 mil, não tenha a menor dúvida disso. Mas, quando a gente compara com os preços praticados pelo Corolla, que é um pouco mais caro que ele, e tem um acabamento inferior ao dele, mas, mecanicamente falando, o Corolla está na frente. E, mesmo o Civic, que sim, esse é um carro de outro patamar, tá? O Civic realmente deu um passo muito maior. Está muito melhor que o Corolla, muito melhor que o Sentra, mas, também, custa bem mais caro. Então, quando a gente compara tudo isso, eu acho que esse carro aqui pode ser, sim, uma boa compra. Agora, eu vou dizer para vocês, eu gosto do design do Corolla. Mas, esse daqui, do lado de fora, é bonito pra caramba. Pensa no carro bonito. Mas, é isso, meus amigos. Vamos para o teste mais profundo. No dia que o carro ficar com a gente, lá em Porto Alegre, a gente puder explorar ele um pouquinho mais. Aí, vamos, inclusive, ver a opinião da minha família andando neste carro. Mas, eu tenho certeza que elas vão gostar. Valeu, galera! Meus amigos, esse aqui é o novo presidente da Nissan no Brasil. Ele era presidente da Argentina antes, né? É, certo. Então, o desafio aqui é grande, né? Seja muito bem-vindo, que vocês tenham sucesso aqui. E, eu também não posso deixar de falar sobre o meu amigo Rogério, né, Rogério? Nosso diretor de comunicação aqui, gente boa pra caramba. Na verdade, eu queria fazer um elogio coletivo aqui pro pessoal da Nissan. Vocês, como equipe, fazem um time invejável. Sabe por quê? Porque eu trabalhei muitos anos em fábrica. E, quando eu tive a oportunidade, graças ao Rogério, né, de visitar a fábrica lá da Nissan, eu fiquei com vontade de voltar a trabalhar lá. Sabe por quê? O ambiente. O ambiente. As pessoas que vocês trabalham, o jeito que vocês trabalham lá na fábrica, o jeito que vocês tratam com tudo é realmente diferenciado. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns de verdade. Muito obrigado. Nós sentimos muito orgulhosos de ter um bom time, um bom clima. Pensamos que é a melhor maneira de crescer e desenvolver isso. Com certeza. Tem um time engajado. Com certeza. Parabéns de novo. As pessoas é que fazem a empresa ser assim. Muito obrigado. Valeu. Meus amigos, vocês conhecem o Marcelo Jabulas e o Marlos do Auto Segredos? Olá. Boa tarde. Não vamos atrapalhar o casal, né? Não. O Marlos disse que eu posso comprar o carro. Eu só estou pedindo para ele o dinheiro agora. Eu vou passar. Você vai me passar? Olha o número aí. É o telefone? Pode ser. Eu estou vendendo uma rifa. Tu está vendendo uma rifa? R$20,00. Ah, tá. Você vai gastar R$170,00 ou R$20,00? Já vem com aquele sistema de piloto automático adaptado aqui, né? Já vem com tudo. Já vem com tudo. Vem com o motor turbo na rifa. Vem com o motor turbo na rifa. Com o remap, inclusive. Remap é o melhor que tem. Não, por favor. O senhor nunca me atrapalha. Nunca. Por favor. Passe ali. Esse é o Carlos Cerejo. Vocês conhecem bem ele, né? Olá, pessoal. Tudo bom? Carve Carros agora, né? Carve Carros. Se inscreve no canal. É isso aí. Se inscreve lá. Valeu. Bota uma base. Tchê, se tu aguentou até aqui é porque ele deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.